Salve, salve, massa coral, Santa Cruz, o mais credo na área, mais uma vez fala sobre Santa Cruz, né? E nos ajudem aí a chegar aos 11 mil, né, pessoal? Sei que tá todo mundo desanimado, também todo desanimado com Santa Cruz, né? Não tem como não estar desanimado com Santa Cruz, mas segue o projeto aí até quando der, até quando Santa Cruz existir, né, velho? Até quando tiver notícia, a gente vai continuar aqui. E hoje, então ajuda a gente a chegar aos 11 mil aí, então dá uma moral, se inscreve no canal, dá o like no vídeo e ativa o sininho pra receber todos os vídeos automaticamente. Hoje os assuntos são... a gente vai começar a falar, né, pessoal, de quem sai, quem fica, quem vai renovar contrato, quem vai ficar pro ano que vem, e hoje a gente vai começar a falar sobre três jogadores, né? O Cabral, que foi embora, né? Foi pro Vila Nova por empréstimo. Vamos falar também sobre Marcena, que vai ter o futuro definido, e eu espero realmente que não esteja passando pela cabeça da diretoria manter esse bicho aqui no Santa Cruz, e também sobre Anderson Ceará, que já demonstrou o interesse de que quer ficar, só depende do Santa Cruz, pra ver se ele vai ficar ou não. Então, vamos falar sobre esses três jogadores aí, roda a vinheta e vamos começar. Começando por o Cabral, né, pessoal? O Cabral foi nosso principal jogador na Série D, não tem como dizer que ele não foi nosso principal jogador na Série D, porque se não fosse, ele chegou no decorrer da Série D, né, praticamente na virada de turno, e se não fosse os gols dele ali, a gente não tinha nem passado de fase. Ele foi muito decisivo, nosso melhor jogador na reta final, no primeiro mata-mata, no segundo mata-mata, não jogou bem os dois jogos, mas mesmo assim foi um destaque da gente, e despertou o interesse do Vila Nova, né, pessoal? Despertou o interesse do Náutico também, mas acabou indo pro Vila Nova. O Santa Cruz renovou com ele até abril de 2023, até abril do ano que vem. Ele tinha que contratar até outubro, né? Renovou com ele e emprestou pro Vila Nova até o fim da Série B. O Cabral já se despediu do Santa Cruz no Instagram, fez um vídeo lá falando, se despedindo e tal. Fala, Nação Coral, passando aqui pra agradecer a todos os torcedores de Tricolor. Infelizmente, o tão sonhado acesso não veio, o objetivo maior não foi alcançado, mas não faltou luta, não faltou garra, não faltou dedicação, nem empenho. Infelizmente não tivemos competência dentro de campo suficiente pra conseguir o resultado, faz parte do futebol. A gente queria muito dar essa alegria ao torcedor, mas não aconteceu. Mas o torcedor mostrou mais uma vez que é o maior do estado, é uma das mais apaixonadas do Brasil. Infelizmente não aconteceu, mas agradecer a todo torcedor Tricolor por nos apoiar, por nos incentivar e por jogar junto durante toda a competição. E como se diz, o santo nasceu e viverá eternamente. É só mais um capítulo, eu tenho certeza que o santo voltará mais forte ainda e voltará à elite aí, onde nunca deveria ter saído, que é com os melhores e com os maiores. Então, ficou meu agradecimento ao torcedor. Tenho certeza que o Santa Cruz voltará a ter seus dias de glória. E é isso aí. A história continua e tamo junto. Já saiu no BID também o empréstimo dele, né? Porque teve até o último dia 15 pra sair no BID. Já saiu o empréstimo dele pro Vila Nova no BID. Já vai pro Vila Nova e já quer até estrear já contra o Náutico no sábado, né? Nos aflitos. Espero que ele faça até um gozinho, né? Quem sabe. Pra mim aí, um acerto da diretoria, um acerto de quem tá gerindo futebol, né? Uma boa estratégia, renovou com ele. Já segurou pra ano que vem. Emprestou a Vila Nova, vai jogar uma divisão duas vezes superior à nossa. Jogar uma Série B, mesmo com o Vila Nova mal, quase caindo já. Mas vão lutar, né? E voltam no que vem, após o fim da Série B, e continuam aqui no ano que vem. Ajudando a gente no Pernambucano, na Série D novamente. Copa do Brasil, Copa do Nordeste. Se a gente classificar, né? Então, pra mim, uma boa diretoria. Essa atitude aí de renovar e manter o jogador e emprestar também. Antes de começar a falar de Marcena, né, pessoal? Todo mundo já sabe que tá com a gente aqui PixiBet, meu amor. PixiBet é coral, né? Já faz um tempo, já tá com a gente aqui, ajudando o canal, patrocinando a gente. Mesmo nesse momento difícil, tá com a gente ainda. Então, hoje tem um joguinho lá, viu? Copa do Brasil. Hoje tem jogaços lá. Tem Fluminense e Fortaleza. Tem Flamengo e Atlético Paranaense. E também tem Corinthians e Atlético Uniense. Lembrando que é o jogo de volta a todos os jogos. Então, hoje se classifica, mas ser jogo duro pra todo mundo. Então, faz tua fézinha lá. Coloca, se cadastra pelo meu link aqui ou pelo QR Code aqui em cima. Se cadastra. Faz tua pule lá. Bota 10 reais, pô. Já faz um teu palpite lá nesses três jogos. E vai ter um retorno bom. Então, é isso. Pixie Beto, meu amor. Pixie Beto é coral. E vamos que vamos. Em relação a Macena, né, pessoal? Rafael Macena. O atacante horrível. A reportagem do Globo Esporte entrou em contato com o empresário dele, né? Que disse que a situação dele no Santa Cruz vai ser definida até o fim de semana. O Santa Cruz se reapresenta amanhã no Arruda. Os jogadores se reapresentam amanhã. E vai começar a definir, né, pessoal? Se reapresenta pra definir quem vai embora. Muita gente vai embora, com certeza. Mas muita gente tem contato até o fim de outubro, né? Que fizeram o contrato até o fim da Série D. Com todo mundo, óbvio, né? Vai contando que o time vai passar até o fim da Série D, né? E tem contrato até o fim de outubro, Macena também. E o empresário desse, se ele fica ou não, será definido até o fim da semana. E eu espero realmente, né, pessoal? Que não esteja passando pela cabeça da diretoria renovar com esse cara, pô. Eu espero realmente que não esteja passando pela cabeça de ninguém lá dentro manter esse cara aqui no Santa Cruz. Atacante horrível. Atacante que não faz gols. Os gols que ele perdeu aqui contra o Tocantinópolis no Arruda. E lá também. Lá foi pior. Ele perdeu uns três gols claros lá em Tocantinópolis, pô. Era pra ele ter ficado por lá mesmo. Era pra ele ter esquecido ele lá depois dos gols que ele perdeu. Era pra ele ter ficado por lá mesmo. Atacante muito fraco. Eu já falei aqui. Ele é o pior atacante que passou pelo Santa Cruz nos últimos dez anos. Na moral, muito limitado. Muito limitado. De verdade. Junto com o Furtado também. Os dois são iguais. Espero que vá embora e nunca mais apareça aqui pelo lado do Arruda. Porque é limitadíssimo. E agora o último jogador. Anderson Ceará, né pessoal? Anderson Ceará ao meia. Que chegou no decorrer da Série D, né? Participou de sete jogos pelo Santa Cruz. Três vindo do banco de reservas. E quatro como titular. E fez um gol nesses jogos. Foi contratado da Lagoinha lá, né? A Lagoinhas. E também deu uma assistência. Anderson Ceará tem contrato com o Santos. É um jogador jovem que não vingou lá na base do Santos. E aí vem sendo emprestado. Como eu já falei. Desde o vídeo que ele chegou. E todo mundo já sabe, né? Então, Anderson Ceará comunicou já ao Santos. Que quer permanecer no Santa Cruz. Segundo seu empresário. Quer permanecer no Santa Cruz. Quer jogar o estadual aqui. Quer ficar pro ano que vem. E quer que o Santos renove o empréstimo dele com o Santa Cruz. Quer permanecer. O empresário dele disse que só depende do Santa Cruz. A permanência dele aqui ou não. Ou seja, praticamente ele só sai do Santa Cruz. O Santa Cruz dispensar. O Santa Cruz disse que não quer. Mas a vontade dele é continuar no Santa Cruz pro ano que vem. Em relação ao Ceará. Eu defendo a permanência dele no Santa Cruz. É um jogador jovem. Que mostrou ter qualidade. Que pode evoluir. Pode deslanchar. E que pode realmente ajudar a gente no ano que vem. Numa reconstrução de elenco. Que vai ter que ocorrer. Não vai continuar os jogadores aí pro ano que vem. Não vão continuar. Todo mundo ainda vai continuar. Então tem que ter pelo menos uma base. Começar um time do zero. É horrível. Vai ter que entrosar e tal. É bom manter uma base. E Ceará é um dos caras que eu manteria no elenco do Santa Cruz. Com certeza. Pode ajudar muito no ano que vem. E diferente de Marcena. Porque Marcena não dá. Marcena não tem condição de vestir essa camisa aqui. Ceará ainda tem. E pode evoluir. E tal. Então ele quer permanecer. E espero que o Santa Cruz queira também. É uma tendência. Queira também. E Ceará provavelmente vai permanecer pro ano que vem. E é isso. Então é isso né pessoal. Falou-me três assuntos aí. Três jogadores. O Cabral foi emprestado na Vila Nova. Marcena. Vai ser decidido se ele vai ficar ou não. Espero realmente que não. E Ceará quer ficar. Quer permanecer. Já disse até o Santos que quer ficar no Santa Cruz. E espero que ele continue sim. Então é isso. Os assuntos agora aqui. O que for aparecendo eu vou vir falar. Agora vai ser mais isso né pessoal. Quem sai. Quem fica. Tal. Vou fazer o vídeo também falando sobre outros jogadores já. Que tem alguma coisa aí encaminhada. Provavelmente vai sair de tarde. Ou de noite. Vou ver. Vou falar sobre Martelotto também. Então é isso. Quem gostou do vídeo já sabe. Dá o like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E muito obrigado.